Olá, tudo bem com você? Como que tá esse coração aí hoje? Como tem ficado o seu coração diante de tanta tragédia que nós temos vivenciado nesses últimos dias? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu tenho certeza que Deus vai liberar uma palavra-rema, um banquete do céu, para aliviar o teu coração. Por isso, já curte esse vídeo, compartilha aí com umas sete pessoas, pode ser? E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Sinceramente, eu me sinto completamente desesperada, quando eu me pego pensando em cada situação triste que acontece. De verdade. Parece que tem virado rotina, né? Psicopatas entrarem nas escolas, matando crianças, jovens e idosos. Sem nem ao menos pensar nas famílias, sem nem terem um propósito que justifique. Aliás, nada pode justificar tirar a vida de alguém. Só quem tem esse direito é Deus. E a gente fica com o coração tão angustiado, ouvindo relatos e mais relatos. Como cristãos, a gente sabe que nos últimos dias, o amor de muitos desfriará. Que a maldade vai se multiplicar. Mas o sentimento é de dor, muita dor. Quando a gente vê pessoas inocentes pagando esse preço. Muitas pessoas chegam até a se perguntar. E aí, onde que estava Deus quando tudo isso estava acontecendo? E eu te digo, ele está, porque ele é um Deus onipresente. E eu te digo, ele sabe, porque ele é um Deus onisciente. E eu te digo também, ele pode, porque ele é um Deus onipotente. Outra questão que fica passeando na mente. E como que eu posso viver em paz, sabendo que essa maldade tem crescido dia após dia? Então, minha resposta está lá no Salmo 91. E eu peguei da versão a mensagem e fiz uma adaptação. Porque eu quero que você sinta como se você mesmo estivesse dizendo essas palavras para o Senhor. E olha só que lindo que ficou. Quando me assento na presença do Deus Altíssimo e passo a noite na sombra do Todo-Poderoso. Digo a mim mesmo, Deus, Tu és o meu refúgio. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles, eu estou seguro. Eles evitam que eu seja ferido. Não preciso ter medo de nada. Nem de assaltos à noite. Nem de flechas voando de dia. Nem de doença que ronda pela escuridão. Nem do desastre que enrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à minha volta e caiam por todos os lados. Eu não vou sofrer nenhum arranhão. Eu estou protegida. E de longe, vejo os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é meu refúgio. O Deus Altíssimo. Meu abrigo. O mal não vai conseguir chegar perto de mim. O Senhor ordenou os seus anjos que me guardem para onde quer que eu vá. Se eu tropeçar, eles vão me segurar. O trabalho deles é evitar que eu caia. Posso caminhar tranquilo entre leões e cobras. Pisar neles. E nada vai me acontecer. Então, o Senhor me responde. Se apegue a mim. Para salvar a vida. Posso tirar você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim. Vou cuidar de você como ninguém. É só me chamar. Que eu respondo. Ficarei ao seu lado. Nas horas ruins. Resgatarei você. E depois darei uma festa em sua honra. Vou te presentear com uma vida longa. E vou te mostrar. A minha salvação. Que alívio. Saber que o Senhor está disposto a nos guardar. Nos livrar. A ordenar os seus anjos. Que nos protejam. E sabe. Desde que o pecado entrou no mundo. A gente vê a maldade no coração das pessoas. E esse é o papel do diabo. Levar as pessoas a cometerem maldade. Por isso Deus. Executou o seu plano de salvação. Para toda a humanidade. Porque quando ele olhou para a terra. E viu que as pessoas estavam longe. De se aproximarem dele como deveria. Ele enviou Jesus. E o nosso papel como filhos de Deus. É nos aproximarmos dele. Cada dia. Para que o nosso coração. Seja transformado. Para que o amor dele cresça dentro de nós. Para que a gente possa. Transbordar esse amor. Mais amor. Menos tragédias. Eu sinceramente. Eu fico muito abalada. Quando acontecem crimes. Com crianças. Mas sabe. Aquilo que a gente não pode controlar. A gente tem que depositar. Nos pés do Senhor. Nossas aflições. Nossos medos. Eu sei que isso não é fácil. Mas Deus. Quer ensinar exatamente isso para nós. Experimentar paz. E como saber o que é paz. Se a gente não enfrenta dificuldades. Se a gente não enfrenta medo. Tragédia. Descontrole. Ansiedades. Esses dias aqui no canal. Eu falei sobre fé. Lembra? É bem por aí. A gente não tem que andar pelo que a gente vê acontecer. Mas por aquilo que a gente tem fé. Por aquilo que a gente crê. A nossa mente. A gente fica mil. Eu sei. Eu também fiquei assim. Mas depois de uns minutos ali na presença de Deus. Derramando lágrimas. Clamando por socorro. Sentindo a dor da perda. Eu pude experimentar a paz que excede todo entendimento. E eu te digo. Nós podemos descansar no Senhor. Em todo o tempo. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11. Diz pra que a gente se esforce. Pra descansar no Senhor. Isso significa que essa parte. Cabe a você e a mim. A gente entrega a nossa dor. A gente entrega a nossa dor. E Deus nos dá o descanso. Deus nos dá a paz. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus. Deus nos dá o descanso. Tão infinita. Que é a tua presença. Pai, em nome de Jesus. Pai, hoje nós queremos entregar tudo que tem gerado medo. Tudo que tem deixado, Pai, o nosso coração angustiado. Por conta dos acontecimentos. Senhor, nos sentimos muitas vezes, ó Pai, tão vulneráveis. Mas, Senhor, nós queremos confiar na tua palavra. Que diz que o Senhor é quem nos guarda. Pai, nós sabemos que todas as coisas existem como um propósito. Sabemos também, Deus, que o mundo jaz no maligno. E que nesses últimos dias, Pai, nos últimos tempos, o inimigo tenha estado furioso com o teu povo, com a tua igreja. O inimigo tem se levantado, Pai, contra famílias. E, Senhor, muitas coisas a gente não vai entender, Pai. Mas o Senhor Deus sabe o porquê. E nós queremos confiar no Senhor, Pai, porque o Senhor tem sempre o melhor pra nós. O Senhor sempre tem o melhor pra nós. Por isso, Deus, eu peço que o conforto do Senhor venha sobre cada pessoa agora, Deus. O conforto, o alívio da dor. Tira, Deus, todo o peso. Em nome de Jesus, ó Deus, toda a tristeza, Pai. Que o teu Espírito Santo envolva cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, nos dê da tua paz. Nós queremos experimentar essa paz. Queremos andar, ó Deus. Passar os nossos dias pensando, Deus, nas coisas do alto. Pensando, ó Pai, que um dia nós encontraremos com o Senhor. Será um tempo sem toda essa maldade, Pai. Nós desejamos viver, ó Deus, esses dias. Fica conosco, Pai. Coloca os teus anjos, Deus, pra nos guardar, pra nos proteger. Como diz a tua palavra, pra que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. Nós confiamos em ti, Deus. E entregamos a nossa vida, Pai, sobre os teus cuidados. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confie no Senhor. Confie no cuidado do Senhor. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Como que tá esse coração aí hoje? Como tem ficado o seu coração diante de tanta tragédia que nós temos vivenciado nesses últimos dias? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu tenho certeza que Deus vai liberar uma palavra rema, um banquete do céu, pra aliviar o teu coração. Por isso, já curte esse vídeo, compartilha aí com umas sete pessoas. E se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Sinceramente, eu me sinto completamente desesperada quando eu me pego pensando em cada situação triste que acontece. De verdade. Parece que tem virado rotina, né? Psicopatas entrarem nas escolas matando crianças, jovens e idosos. Sem nem ao menos pensar nas famílias, sem nem terem um propósito que justifique. Aliás, nada pode justificar tirar a vida de alguém. Só quem tem esse direito é Deus. E a gente fica com o coração tão angustiado, ouvindo relatos e mais relatos. Como cristãos, a gente sabe que nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Muitas pessoas chegam até a se perguntar, e aí? Onde que estava Deus, quando tudo isso estava acontecendo? E eu te digo, ele está. Porque ele é um Deus onipresente. E eu te digo, ele sabe. Porque ele é um Deus onipotente. Porque ele é um Deus onipotente. E eu te digo também, ele pode. Porque ele é um Deus onipotente. Outra questão que fica passeando na mente. E como que eu posso viver em paz, sabendo que essa maldade tem crescido dia após dia? Então, minha resposta está lá no Salmo 91. E eu peguei da versão, a mensagem. Fiz uma adaptação. Porque eu quero que você sinta como se você mesmo estivesse dizendo essas palavras para o Senhor. Quando me assento na presença do Deus Altíssimo, e passo a noite na sombra do Todo-Poderoso. O Senhor é quem me protege das armadilhas e me defende dos perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles, eu estou seguro. Eles evitam que eu seja ferido. Não preciso ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem de doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que enrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à minha volta, e caiam por todos os lados, eu não vou sofrer nenhum arranhão. Eu estou protegido e, de longe, vejo os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é meu refúgio. O Deus Altíssimo, meu abrigo. O mal não vai conseguir chegar perto de mim. A iniquidade não passará da porta. O Senhor ordenou aos seus anjos que me guardem para onde quer que eu vá. Se eu tropeçar, eles vão me segurar. O trabalho deles é evitar que eu caia. Posso caminhar tranquilo entre leões e cobras. Pisar neles. E nada vai me acontecer. E então, o Senhor me responde. Se apegue a mim. Para salvar a vida. Posso tirar você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, vou cuidar de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você. E depois darei uma festa em sua honra. Vou te presentear com uma vida longa. E vou te mostrar a minha salvação. Que alívio saber que o Senhor está disposto a nos guardar, nos livrar, a ordenar os seus anjos que nos protejam. E sabe, desde que o pecado entrou no mundo, a gente vê a maldade no coração das pessoas. E esse é o papel do diabo. Levar as pessoas a cometerem maldade. Por isso, Deus executou o seu plano de salvação para toda a humanidade. Porque quando ele olhou para a terra e viu que as pessoas estavam longe de se aproximarem dele como deveria, ele enviou Jesus. E o nosso papel como filhos de Deus é nos aproximarmos dele cada dia. Para que o nosso coração seja transformado. Para que o amor dele cresça dentro de nós. Para que a gente possa transbordar esse amor. Mais amor. Menos tragédias. Eu, sinceramente, eu fico muito abalada quando acontecem crimes com crianças. Mas sabe, aquilo que a gente não pode controlar, a gente tem que depositar nos pés do Senhor nossas aflições, nossos medos. Eu sei que isso não é fácil, mas Deus quer ensinar exatamente isso para nós. Experimentar paz. E como saber o que é paz se a gente não enfrenta dificuldades, se a gente não enfrenta medo, tragédia, descontrole, ansiedades. Esses dias aqui no canal eu falei sobre fé. Lembra? É bem por aí. A gente não tem que andar pelo que a gente vê acontecer, mas por aquilo que a gente tem fé, por aquilo que a gente crê. A nossa mente fica mil. Eu sei. Eu também fiquei assim. Mas depois de uns minutos ali na presença de Deus, derramando lágrimas, clamando por socorro, sentindo a dor da perda, eu pude experimentar a paz que excede todo entendimento. E eu te digo, nós podemos descansar no Senhor em todo o tempo. em Hebreus capítulo 4 versículo 11 diz para que a gente se esforce para descansar no Senhor. Isso significa que essa parte cabe a você e a mim. a gente entrega a nossa dor e Deus nos dá o descanso, nos dá paz. amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra que vem de encontro a cada um de nós. vem de encontro aos nossos medos, às nossas inseguranças. Vem de encontro, Deus, à nossa pequenez, diante de uma grandeza tão infinita que é a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Pai, hoje nós queremos entregar tudo o que tem gerado medo, tudo o que tem deixado, Pai, o nosso coração angustiado por conta dos acontecimentos. Senhor, nos sentimos muitas vezes, ó Pai, tão vulneráveis, mas, Senhor, nós queremos confiar na Tua palavra que diz que o Senhor é quem nos guarda. Pai, nós sabemos que todas as coisas existem como um propósito. Sabemos também, Deus, que o mundo jaz no maligno e que nesses últimos dias, Pai, nos últimos tempos, o inimigo tem estado furioso com o Teu povo, com a Tua igreja. O inimigo tem se levantado, Pai, contra famílias e, Senhor, muitas coisas a gente não vai entender, Pai, mas o Senhor Deus sabe o porquê e nós queremos confiar no Senhor, Pai, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Por isso, Deus, eu peço que o conforto do Senhor venha sobre cada pessoa agora, Deus. O conforto, o alívio da dor tira, Deus, todo o peso. Em nome de Jesus, ó Deus, toda a tristeza, Pai, que o Teu Espírito Santo envolva cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, nos dê da Tua paz. Nós queremos experimentar essa paz. Queremos andar, ó Deus, passar os nossos dias pensando, Deus, nas coisas do alto, pensando, ó Pai, que um dia nós encontraremos com o Senhor. Será um tempo sem toda essa maldade, de Pai. Nós desejamos viver, ó Deus, esses dias. Fica conosco, Pai. Coloca os Teus anjos, Deus, para nos guardar, para nos proteger, como diz a Tua palavra, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. nós confiamos em Ti, Deus, e entregamos a nossa vida, Pai, sob os Teus cuidados. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confie no Senhor. Confie no cuidado do Senhor. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Amém. 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 Amém.